Salve pessoal, belezinha? PPGG na área. Bom dia aí. Eu já tô até perdido aqui, né? Que dia da semana que é hoje? Rapaz, eu tô numa correria. Eu tava até esquecendo disso. Quarta-feira, dia 17 de abril. Obrigado pela presença de vocês aí nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve aí, mano. Ajuda o canal a crescer e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, vocês estão vendo aí na tela Botani Manor. Entrou aí no Xbox MPS, né? E a gente vai fazer o 1000G do jogo. O jogo tem 36 conquistas. Eu espero que dê pra fazer 36 dias. Seria bom demais. É um jogo que parece que fácil de conquista. Então, a gente vai buscar aí um guia top pra tá seguindo e passar uma conquista todo dia pra vocês, beleza? Dito isso, vamos lá fazer o nosso Microsoft Reels de hoje. Já aproveita o vídeo, já começa a fazer o seu também. Não deixa pra depois, beleza? Oferta por tempo limitado aqui de RP. Não sei até quanto vai ficar disponível. Pra quem gosta de League of Legends, é uma oportunidade de estar aproveitando. Vamos fazer o nosso concurso. Nosso conjunto diário de manhã aqui. E eu tô ligado que tem uma galera que bateu aí 200 dias. A minha conta tá até errada, né? Então, eu havia sempre falado aqui fazendo a minha conta de 11 dias, né? Mas, quando ocorreu aqui a minha perda, né? De sequência e o pessoal do Rewards restabeleceu, pelo jeito eu perdi um dia. Mais um dia. Mas não tem problema. Perdi um dia. Então, ficam 12 aqui de diferença, né? Eu vi a print ontem. Não sei se ontem ou antes de ontem. Se foi ontem, então é 13. Depois eu vou ver certinho, tá bom? Então, pra você que não perdeu nenhum dia, comenta aí qual é o seu número da faixa, beleza? O meu é 188, ok? Temos 5 pontos aqui. Continuamos com o nosso nerf. Nosso nerf de cada dia. Rapaz do céu, vou falar, viu? E ontem estava ocorrendo um bug para algumas pessoas que não estavam vendo o cartão presente aqui na aba de resgatar. E um salve para a galera que entrou em contato comigo. Para pedir, perguntar e falar se estava acontecendo comigo também e tal, né? Eu até peguei aqui o link do cartão presente. Porque assim, ó. Quando eles removem, mesmo você tendo aqui o endereço, né? Aqui em cima. Não funciona. Você clica, dá um erro e tal. Às vezes eles suspendem a página. Dessa vez não era isso. Era algum bug visual, alguma coisa assim. Então, o pessoal não estava acessando, né? Acho que eu vou até, de repente, fazer uma lista desses links aqui para colocar aí no canal e facilitar para vocês, beleza? Bom, alguma novidade? Hoje é terça, quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Hoje é um horário que eu não estou mais aqui fazendo, né? Conteúdo. Estou fazendo agora todo dia de manhã bem cedo. E antigamente era na hora do almoço. Principalmente na terça, né? Então, vamos conferir aqui se tem alguma coisa nova. Eu acredito que não, né? Eu acredito que não tenha nada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu estabelecer aqui para o meu perfil novamente. Vamos lá. Cadê aqui? Bora. Então, vamos no Hub. A galera está esperando aí a chegada da série semanal ou de algo assim. Aqui no Hub nós não tivemos isso acontecendo ontem, né? As atividades de sempre estão aqui. E seguimos, né? Quem deixou uma atividade, uma solicitação diária de ontem para hoje, conseguiu pegar o cartão aqui de segunda para terça. Conseguiu pegar o cartão de 500 ontem mesmo. Quem não guardou vai pegar hoje, que é o meu caso, beleza? O normal é a gente completar, o natural é a gente completar na quarta-feira, beleza? A mesma coisa vai acontecer com esse aqui semana que vem. Nós vamos chegar na terça para a quarta e já vamos ter completado aí as 36 missões diárias. Era 44 antigamente, né? E mesmo depois que nós saímos de fevereiro, que geralmente vem menos, menos dias ali, menos pontos para a gente conseguir completar. Mesmo saindo de fevereiro, eles mantiveram os 36. Bom demais para algumas pessoas, mas a gente vai continuar focado aqui em fazer 100% dos pontos, beleza? Então, vai sim continuar a ter conquista todos os dias, beleza? Ainda mais porque o dia que eu não puder gravar aqui, como eu estou fazendo agora, a gente põe vídeo de conquista para vocês, beleza? Eu estava até pensando em fazer isso aí no final de semana, que é o dia que eu acho que eu vou tirar para descansar. De não me preocupar em estar sentando aqui para gravar, né? A não ser que tenha alguma coisa muito importante para passar para vocês. Mas se for só a rotina, por exemplo, eu vou botar sábado e domingo só as conquistas para vocês fazerem. No máximo, mandar um oizinho aqui, né? E é isso, beleza? Então é isso, moçada. Nenhuma novidade, o aplicativo segue vivo, né? Mas foi descontinuado realmente, já teve até postagem oficial, digamos, né? Da equipe do Reward, da pessoa responsável por estar programando aqui, ó. A parte de ofertas até sumiu, né? Está vendo? Não tem mais ofertas aqui. Antes, eles não mandavam as ofertas, mas ficava ali, né? As suas ofertas, né? E agora, nem ofertas tem mais, não tem mais nada. Então, apenas uma mensagem de que o Rewards está de casa nova. Então, quando a gente clica aqui... Cliquei errado aqui, era para tirar a minha câmera. Eu achei até que ia aparecer alguma mensagem, alguma coisa. Mas quando você clica aqui, o Rewards com o Xbox está de cara nova. Ele joga a gente para o hub, né? Está aqui a mensajona na cara. Então, ele clicou aqui, ele já joga a gente para o hub, né? Antigamente, apesar de que na parte de baixo aqui, deve estar assim também, né? Atividades Xbox, Explore Game Pass. Ele joga a gente para o hub. Está abrindo bem rapidinho, né? Está abrindo bem rapidinho. Enfim. Belezinha? Então, é isso. Fiquem aí com as conquistas. A gente vai começar com o Botanimanor hoje. E é isso. Beijo no coração. Hoje é noite. Eu vou estar gravando as conquistas do Botanimanor ao vivo na Twitch. Convido vocês para participarem do chat. Lembrando que, quinta-feira, ontem nós focamos no lançamento de Grounded. Focamos Grounded a noite inteira. Foram quase seis horas de live. Então, convido vocês para estar participando das lives também. Live ontem. Foi um dia especial. Então, YouTube, Twitch simultânea. Hoje é noite. Só Twitch. Beleza? Lembrando, você estará concorrendo a uma mídia física de Hellblade. Mídia física lindinha. Novinha. Está zerinha. Olha só que top. E eu vou estar sorteando aí para os inscritos do canal. Enfim. Para o pessoal que estiver fortalecendo no chat. Então, participe da live amanhã. Provavelmente, a gente não vai zerar o jogo amanhã. A gente vai zerar o jogo no final de semana. E os pontos estão sendo acumulados desde a live passada, né? Que foi sábado. E o pessoal acumulou pontos na live. Vai continuar para amanhã. E vai continuar para o fim de semana. Para a gente fazer o 1000G do Hellblade. Beleza? Graças a essa jogatina de Hellblade aí. Eu estou animado para o próximo. Eu estava... O gráfico bonito. Topzera. Nova geração. Mas eu estava ali assim, né? É, legal e tal, né? Mas agora que eu joguei o Hellblade 1. Pô. Agora sim. Agora veio o hype, né? Tamo junto. Muito obrigado pela presença de vocês. Ó. Ontem. Anúncio, né? Do News Xbox. Nós tivemos os jogos anunciados. Para a próxima... É... Os próximos lançamentos, né? Do Xbox MPS. Vou até... Mudar aqui para o... Wires em português. Cadê aqui você, mano? Ai, meu Deus do céu. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. O negócio mudou aqui. Ué? Está diferente. Está diferente, mano. Cadê, velho? Vou ter que mudar no endereço. PTBR. Caramba. Geralmente é ali em cima para escolher, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Agora apareceu. Então, saíram os novos jogos, né? Anunciados para o... O Game Pass. Não veio... Pelo jeito, não veio muita coisa... Não veio coisa boa aqui para o Rewards, né? Mas... Tem jogo... Jogatina desses jogos aqui. Quatro são lançamentos. Não, três, né? Três. O Another Crab's Treasure. É um Souls-like de caranguejinho. Estilo cartoon que o jogo parece que está top, hein? Esse Eudan Chronicle. É... É... Day One também. E o Mainer Lords para o PC também. Day One. Três lançamentos aí nesse anúncio. Estamos com 16 jogos Day One anunciados desde janeiro. Beleza? Esse ano está top. Tem muito jogo aí disponível. É isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço. Foi. Rapaz, na minha correria aqui, eu quase... Quase esqueci de passar uma informação para vocês, tá? Não sei se vocês já estão sabendo. Não sei se está rolando aí nos grupos de Zap Zap, nas redes sociais que vocês seguem. Enfim. É... Nós estamos numa, talvez, iminência de aumento de pontos. Beleza? Ah, mas de onde você está tirando isso, Pepe? Ó, o seguinte. Um inscrito que alertou, né? E tem bastante motivo para a gente ficar de olho nisso, tá bom? Você está vendo ali? Jogue cinco dias nessa semana e aumente seu total. Então, a gente, quando ficou sabendo que essa feature ia chegar aqui para o Brasil, eu fiz vídeo, mostrei e os dizeres aqui eram outros, tá bom? Isso aqui mudou, realmente mudou de ontem para hoje. Quando... Aliás, mudou ontem. De segunda para terça, né? É... Quando saiu a série semanal, mudou esses dizeres aqui. Então, pode ser que seja aquela progressão que a gente estava esperando nesses pontos aqui para chegar a 500, né? 500 pontos por semana. Seria muito bom, né? Em vez de 275, já daria um respiro, né? Para a comunidade, para animar a galera, né? E nós não sabemos ainda se isso aqui vai ser um aumento de pontos ou não. Por enquanto, não vem aumentando, né? Pode ser que aumente sim. Então, pelo que está escrito, vai aumentar. Se a gente sabe que vai aumentar, aí eu não sei. Mas está escrito que jogue cinco dias essa semana e aumente seu total. Agora sim, é interpretativo. Porque se você jogar cinco dias essa semana e você fizer esses pontos aqui, você vai aumentar o seu total. O meu total de pontos lá, né? O meu total ali. Então, a gente não sabe se... De que total eles estão falando aqui nesse recadinho. Beleza? Eu espero que seja... Eu torço para que seja o aumento de pontos aqui do bônus, né? Vamos ver. Não é certeza. Mas, como diz o outro, a gente anda com um pensamento pessimista, né? E fala assim, ah, é mais provável que não seja. Mas, seria muito legal se fosse, né? A gente está precisando aí de um gás para o Microsoft Rewards, né? A galera está desanimada. A galera está desistindo. E isso não é bom. Não é bom para você, usuário. É porque para o canal, mano, está tranquilo. A gente vai seguir fazendo o nosso trabalho aqui. A gente muda o foco. E vamos que vamos. Por aqui para o canal não vai mudar muita coisa. Mas vai mudar para você, usuário. Você que quer fazer ponto. Quer manter a sua assinatura de graça. Quer pegar desconto em jogos. Então, o programa é para isso. Ele é realmente para dar ponto para você. Para você usar. Usuar. Para você usar aí como benefício. Beleza? Então, vamos ficar atentos aí. Vamos ficar de olho. Qualquer novidade, eu volto. Abraço. Fui. E aí? Tudo bem? Obrigado pela companhia de vocês. Vamos lá. Com o botão em Miner. A gente vai pegar as conquistas aqui. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma ainda nesse perfil. Muito obrigado pela presença de vocês. E... Bem-vindos a mais uma jornada aqui no canal. Vamos pegar... Mais um 1000G. Estamos aqui num joguinho de... Simulação de estufa. De sei lá. Enfim. Beleza? Então, o que você vai fazer aí? Essa conquista aqui eu já... Eu vou tentar, acho que aprender... As coisas que tem para fazer. Para eu poder explicar do meu jeito. Porque às vezes você vai seguir guia. E demora muito, cara. Tem algumas coisas que o guia quer explicar. Que quem quer pegar a conquista não quer saber. Beleza? Então, vem aqui. Coleciona... Coleciona. Coleta as coisas que tem para coletar aqui. Beleza? Então, a gente vai ter que completar esse livro aqui. Tá? Basicamente é isso. O jogo. Aqui vai ser o nosso compêndio, né? De coisas. Então, vamos abrir aqui a salinha. E a nossa primeira conquista vai ser... Aqui. Deixa eu até pegar o nome da conquista. Cultive a erva do moinho. Então, a gente ganhou aqui... As sementes. Então, ele vai abrir o... Erva do moinho. E para a gente saber... Como a planta tem que ser cultivada. A gente tem que... Coletar as dicas no mapa, né? Aqui tem as coisas para fazer. Já tem um vaso aqui. Então... O que você vai fazer? Pegar a terra. Pegar a semente. Plantar. Aí você vai regar. A semente. Beleza? Essa planta aqui, pela história do jogo, a gente tem que... Ela vai purificar o ar. Então, você vai pegar ela por aqui. Tá? E aí? Você pode ler aqui, se você quiser, o cartãozinho. Beleza? Pá, pá, pá. Isso aqui. É... Como que funciona? Então, dicas importantes para você saber... Como que você vai fazer para a planta crescer. Tá bom? Então, você tem que explorar em volta para saber. Tá? Vou fazer isso aqui bem rápido com vocês, mas não vou explicar nada, não. Mostrar o texto, ó. Aqui tem erva do moinho, aqui nesse texto aqui. Aqui também tem. Né? Então, você vai coletar as dicas em volta. O jogo é assim. Caso você queira jogar, então eu não vou explicar isso. Não vou explicar isso novamente. Não precisa para o guia. Beleza? Então, ah, eu quero saber como que eu faço para florescer ali. É... Então, ele vai explicar que tipo de flor que é, que clima que precisa. Então, você vai vir aqui. Vai botar aqui em 60. E vai apertar aqui. Ele vai fazer a planta crescer. Beleza? Então, aí, a planta cresceu. Pá. Ó. Crescer. Esse é o nosso objetivo. Aí, com isso, a gente vai liberar ali a porta para poder sair. Tá? E aí, nossa primeira conquistinha. Beleza. Ó. Ele vai explicar aí, né? As coisas, as informações que a gente coletou ali do mural, do painel e tal. Tá vendo? Tá vendo? A gente pegou um cartão postal. A gente pegou ali flores silvestres. A gente pegou aqui tabela de temperaturas. Isso aí, as dicas que a gente coletou em volta, que forneceram a informação que essa planta aqui tinha que ser cultivada a 60 graus. Beleza? Então, o jogo é basicamente isso. Tá bom? Conquistinha rapidinho. Tamo junto. A gente se vê hoje à noite. Eu vou estar gravando hoje à noite. Sete conquistas para esse jogo aqui. Antecipadamente. Para facilitar o meu tempo aqui também, né? E é isso aí. Obrigado pela companhia. Um abraço. Até o próximo jogo. Fui. Muito obrigado aí pela presença no vídeo. Você está comigo na jornada de Open Roads. Vamos pegar a conquista número 7 hoje. Estamos no carro muito louco. No carro que tem um sinal alienígena aí no... No rádio. Vamos deixar o rádio no sinal alienígena. Então, vamos abrir o porta-luvas. Interacte com o telefone. Vamos lá. Pega o telefone de novo. Mensagem para a Francine agora. 3, 2, 4, 4. Pode ir apertando A à vontade, tá bom? Esquenta a cabeça. Beleza. Vamos fechar o porta-luvas aqui. Interagir com a mamãe. Depois você disse, se vocês quiserem, tá? Vou colocar o barco. Nem estou lendo nada. Não, não, não. Porque eu sabia que... Não. Em... Não. Para viver? Para viver. Tessa. Porque não? Não tem... É ok. Mas vamos ter... Vamos encontrar... O tipo... Eu não sei ainda. Vamos estar vivendo. Não. Porque se parece que podemos... O que você orci? O que você ou... O teatro... Eu vim... O que você... O que você... O que você... O que você... Quando... Eu... Eu respondo... O que você... Mas... O que você... É isso... Que o que você... É isso... O teatro? Sim, é um... Você... Bem... Sim, talvez... Foi mais fácil. E aí ele vai ter você perguntar... Absolutamente. Mas... Eu não. Não foi. Então o que foi? Se ele não falou... Seu pai... Nós fizemos... Pô, às vezes é interessante, né? Às vezes, jogos assim, são interessantes. Mas a gente não tá preocupado com o interessante. É que a gente quer conquista. Tenho certeza de que eu vi o celular tocar na porta-luva. Beleza. Vou pegar o celular novamente. Continuamos aqui. Trocando mensagens. Você está enviando mensagens de textos? Sim. Para quem? É... Foi o pai. Hum... Só... Uh... Não comentou. Está tudo bem. Você não é meu... Às vezes, ele se sente... Bem, é... Beleza. Isso vai levar a gente, acho que para o próximo capítulo da história. Então, pegamos aí mais uma conquista. Deixa eu liberar aqui para a gente poder se movimentar. Que a gente vai finalizar por hoje. Beleza? Vamos lá, passar aqui os diálogos. Vamos lá, passar aqui os diálogos. Então, tá aí. Hoje foi o nosso conquistinho 2007. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.